Música Unimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Fone 3453-7711. Isanfel, ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes plasma e oxcorte. Venha conhecer o Expresso Cababon, aqui ao lado da madeireira Geovane. Contudo, para sua construção e seu lar, imensa variedade de produtos, utilidades domésticas, itens de decoração, máquinas, ferramentas e acessórios em geral. Além da afiação computadorizada de disco de corte. Tudo isso aqui no Expresso Cababon, ao lado da madeireira Geovane. Rua Verbena, número 630, no bom sucesso. Fone 3271-3593 e WhatsApp 98745-6069. Oi! Que beleza, que beleza! Estamos de volta com mais Sanfonas do Brasil. Aqui através da gloriosa TV Ceará. Eu gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos agora fazer um curativo na ferida da saudade. Vamos comigo agora curtir essas imagens danadas do quadro Memórias da Sanfona. E eu tô lá de noite, fiz o piretinho, na hora e dá me olhar. E eu tô lá de noite, fiz o piretinho, na hora e dá me olhar. E eu tô lá de noite, fiz o piretinho, na hora e dá me olhar. E eu tô lá de noite, fiz o piretinho, na hora e dá me olhar. Oh, vai ter porró! Na casa do pico, você vai ver. Viva o piretinho, oh, vai ter porró! Na casa do pico, você vai ver. Viva o piretinho. Maestro Orlando Silveira, Dominguinhos, que quantas e quantas vezes esteve conosco. Se vulca, Luiz Gonzaga, um dos maiores patrimônios da cultura brasileira. Aqui, nós temos memória, nós aplaudimos sempre a existência desses grandes artistas. Nós recebemos hoje, em uma edição especialista para o nosso querido, Iago Fernando. Você traz seu grupo. Você que é um danado que sempre pensa no instrumento como algo que possa ser compartilhado musicalmente com diversos outros timbres. Portanto, eu quero receber aqui com uma salva de palmas o nosso querido Luciano e o Pedro Lucas. Uma salva de palmas para essas figuras ganadas. O meu nome do baixinho, seu menino. Nosso querido Danilo Rodrigues. Uma salva de palmas aqui para o Danilo Rodrigues. Olha, Danilo, esse menino aqui do cavaquinho, qualquer raiva, você pode tacar o contrabaixo dele aí, viu? Meu querido Iago, nos fale como é tocar com violino, com contrabaixo e com a voz, você vivenciando sempre um repertório de boa música. Pois é, eu sempre, como você falou, gosto de misturar essa instrumentação, colocar violino, testar essas outras formas. E tocando música popular, tocando música cearense, música brasileira. E aí eu trouxe esses dois amigos, são grandes amigos, que o Pedro Lucas no violino e o Luciano Raulino, que toca violão e canta muito maravilhosamente bem. Inclusive, eu soube que tem um membro, um avô de um, que sempre assiste o programa. Seu avô, como é o nome dele, Pedro Lucas? Um abraço, meu querido mestre Zé Antonino, essa figura fabulosa, um grande abraço para o senhor, que assiste o Sanfonos acompanhando com o pandeiro dele, viu? Um abração, um beijo do coração, uma honra tê-lo como nosso telespectador. E essa voz do nosso querido Luciano Raulino, que vocês vão ver aqui, que coisa bacana essa junção desses talentos maravilhosos. Vamos, Cibara, Iago? Vamos. Agora um chote, um forró, um choro, aquele da poeira fazer um oito. A boca da calça amarrada com a liga, o bolo na promoção a vinte centavos, a dose de cachaça vendida dupla e o forró comendo no centro, a poeira fazendo oito. Quero oferecer essa música para a minha queridíssima Glória Gadelha, esta médica, essa musicista maravilhosa, esposa do nosso maestro Sivuca, de saudosa memória. E o que é um cabra tocar sanfona agora direto, aí tá pipoca, menino! Iago Fernando! E aí 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 Que beleza Que beleza Que beleza São talentos espetaculares Que nós trazemos ao Sanfonas do Brasil Quero abraçar o meu querido Celinho da Isanfé Um abraço, meu querido Celinho Essa figura maravilhosa Abraçar o meu querido Dr. Darival Brigel de Olinda Presidente da Unimed Ceará Essa figura extraordinária Abraçar toda a equipe da Unimed A Deldi Ao Ricardo A Natalia Um grande abraço, minha querida Deldi Grande abraço, meu querido Dr. Darival Brigel de Olinda E Abraçar o nosso público, meus irmãos músicos Ao Wilson Dias, lá em Aquiraz A senhora Fátima Campos Ao meu querido Luiz Ferreira Que nós estivemos agora Esta semana No seu aniversário de 70 anos A família toda Telespectadora Do Sanfonas do Brasil Lá em Aquiraz Ao meu queridíssimo Dr. Rinaldo Janja Promotor de Justiça Um grande abraço Ao Juan Júnior Esse músico Forrozeiro danado Um grande abraço Meu querido Juan Ao meu querido Josimar Bandeira de Castro Um abraço Meu querido Meu querido Abílio Carva danado Lá da Boa Viagem A Ângela de Fátima Lá Lá Jacarecanga A Márcia Aragão No Carlito Pamplona Ao meus queridíssimos Tontonho e Diana Lá no Maracanau Olha O mestre Tontonho Meu irmão Iago Ele faz uma festa Assistindo ao Sanfonas do Brasil Meu querido público Nós trazemos aqui Ao Sanfonas do Brasil Nessa festa Que homenageia a cultura E os valores Em todos os domingos Esses grandes artistas Eu quero abraçar O Valderi E Mário Neiva Lá no Montese Ao meu querido Dedezinho Locutor Um grande abraço A esta figura Prazer o Dedezinho aqui Viu Bacurau Quero muito bem a você Meu querido Lá no Conselho de Esperança Essas figuras maravilhosas Abraçar o Pedro Para lá menino Ao Papangu Essas duas figuras Espetaculares Que depois eu vou dizer De quem é que são o parede Vale, meu Deus Quero abraçar A senhora Adalta A Jerusca Lá no Parque do Cocó O João Batista E a senhora Margarida Lá na Bela Vista Abraçar também Aqui Tem um papel De umas contas Vale, meu Deus Abraçar o meu querido Marcelo Moura Eu quero agora Que nos brinde Com a voz Do nosso querido Luciano E com a sanfona Desse cabra danado Lá de Itapipoca Preciso desse seu amor Ai amor Mas como preciso Não posso mais viver Sem teus beijos Teu sorriso Não posso ficar sem você Pois viver sem você É viver pra chorar Fala meu amor Diga meu amor Que não vai judiar comigo Espera meu amor Fica meu amor Então me leva pra morar contigo Preciso desse teu amor Ai amor Mas como preciso Não posso mais viver Sem teus beijos Teu sorriso Não posso ficar sem você Pois viver sem você Viver pra chorar Fala meu amor Diga meu amor Que não vai judiar comigo Espera meu amor Diga meu amor Então me leva pra morar contigo Aonde quer que você vá Seja onde for Me leva Me leva Diz amor Que eu vou Me leva Me leva Seja onde for Se eu mude Se você me leva Eu vou Aonde quer que você vá Aonde quer que você vá Seja onde for Me leva Me leva Me leva Me leva Diz amor Que eu vou Me leva Me leva Seja como for Se eu mude Se você me leva Eu vou Preciso Desse seu amor Ai amor Mas como preciso Não posso mais viver Sem teus beijos Teu sorriso Não posso ficar sem você Pois viver Sem você Viver Pra chorar Meu amor Diga meu amor Que não vai judiar comigo Espera meu amor Fica meu amor Então me leva Pra morar contigo Aonde quer que você vá Seja onde for Me leva Me leva Diz amor Que eu vou Me leva Me leva Me leva Seja onde for Se eu mude Se você me leva Eu vou Aonde quer que você vá Seja onde for Me leva Me leva Diz amor Que eu vou Me leva Me leva Seja onde for Se eu mude Se você me leva Eu vou Que beleza Que beleza Oi Tudo isso aqui do programa Sanfonas do Brasil Talentos espetaculares Eu quero agora, Iago Que você cante Ou toque Fique à vontade Toque uma música Sanfona e violino Você brinde o nosso público Abraçar todas as mamães Que nos assistem As crianças Que é impressionante Nós vamos aqui No segundo semestre Dos dez anos Do Sanfonas do Brasil Mostrar todos os vídeos Que nós recebemos Da festa que ocorre Quer seja nos clubes Nas churrascarias Nas residências No momento em que o Sanfonas Está sendo transmitido Eu fico emocionado As pessoas Enviam os vídeos As famílias Os amigos Assistindo ao programa Sanfonas do Brasil E para vocês A sanfona Do nosso queridíssimo Iago Fernando E o violino Do Pedro Lucas Nos brindando Com boa e verdadeira música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Parabéns por esse talento extraordinário. Luciano, você quer mandar um abraço para o público, fique à vontade? Quero mandar um abraço para a minha família, para a minha mãe, que pôde me ensinar tudo o que eu estou podendo saber hoje. Foi fruto do que ela pôde me ensinar. Que maravilha. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.